Você já conhece o canal de jogos? Lá vocês podem ver toda a minha família jogando. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Isso aí pessoal, se inscrevam e ativem o sininho para receberem as novidades. Siga também no Instagram para poder nos acompanhar mais de pertinho. Antes de começar o vídeo, já deixa o like aí embaixo que isso ajuda muito o canal. Então, explodem o like, explodem o like, explodem o like. Ai, ele está muito apertado. Que bom. Agora sim. Explodem o like, explodem o like, explodem o like. Então, bora lá. E... 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 Ai... Pedro, let's play. Ok. Acabamos de chegar em uma loja aqui que ela é toda de itens para festa. Ela é inteirinha assim com balões, docinhos e itens para festa. Oi, meu filho. Oi. Ah... O que que... Tinha que aprontar, né? Meu neném. Tinha que aprontar. Mãe, acho que tem alguma coisa na minha cabeça. Será? Não é impressão? É, eu acho que é impressão. O que? Eu acho que teve um acidente aí. Que legal, né? Olha você aqui chorando de rir. Sim. Olha a quantidade de balões que tem ali. Nossa. Olha isso. Um mundo de balões. Eu tô pegando minhas munições. Olha quantas coisinhas de super-heróis. Iron Man, você é por aqui? Oi, Iron Man. Ah, é o Pedro. Achei que tivesse encontrado o Iron Man. Sou fã do Iron Man. Eu ia falar, sou sua fã, me dá um autógrafo. Eu. Tira uma selfie comigo, eu ia falar. Mas eu. Ai, identidade. Sua identidade secreta? Sim. E eu esses anos todos convivendo com você e não sabia. Nem desconfiei. Não aconteceu nada. Foi impressão. Foi um efeito especial. Foi um efeito especial. Tema do Star Wars. Tema do Star Wars. Até amanhã, tema do Star Wars. Tema do Star Wars. Tema do Star Wars. Nossa, que legal. É aquele de ver coisas. Tipo binóculos. Que a vovó não me deu. Que você vê coisas. Que roda. que você gira e vê outras coisas deixa eu girar caleidoscopio eu to vendo um fidget spinner ele para só na sua acho que é pequeno para você é, eu vou deixar assim oi, tchau oi Léo falei, ele para só legal ai, socorro socorro não sei como você fez isso foi bem para mim porque eu tenho eu eu tenho que salvar a princesa Peach tchau gol, Mário gol pinhata o que? pinhata de emoji não sei mas não sei não sei que que é isso são óculos de disfarce ó que engraçada que que é isso que que é isso? ah tá assim um negócio ó do Mário vem com bigodinho olha ali do Five Nights at Freddy's do box olha do Pokémon olha do Pokémon olha o Sonic óculos de super disfarce Eu acho que o papai deve estar esperando. Ah, vamos lá. Go. We are the champions, my friends. Espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um tapo, um like de ouro. E tchau. We are the champions, my friends. Oh, você fica dormindo, irmão. Uau! Olha o tronco. Rapaz! A gente saiu aqui rapidinho, mas tá tão frio, tão frio que o Pedro vai colocar o cachecol. Vai ter que colocar o cachecol e vamos colocar a touca logo. Clima de Natal, né? Tá tendo karaokê, ó, na vitrine. É squish. Squish. Ah, squish é, Madrinha. Wings? É um anel de squish. A cara do Pedro. É um mundo aqui de doce, gente. Pedro, você, isso não é uma mala de férias? Isso é uma... Pedro. É o Pedro. Tá sonhando. Qual a invenção da cidade? Tá fazendo barra aí? E o Jake tá aqui, que ele vai pro banho hoje. Quem será o Jake? Aquele ou esse aqui? Que ele vai pro banho hoje? Beleza. Aquele ou esse aqui. Aquele ou esse aqui. Aquele ou esse aqui. Obrigado.